Epic Games dos Jogos Épicos Cometeram um erro que deixou todo mundo oriçado Todas as pessoas estavam olhando Passou gente gritando aqui na rua Falando, não acredito, vai acontecer hoje Inclusive eu, arranquei a camisa e saí correndo no meio da rua gritando também E a gente vai falar exatamente do que aconteceu E do que aconteceu agora E do que talvez era pra ter acontecido Fala aí galera, meu nome é Patriota Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma vez de Fortnite E como vocês sabem, a Epic cometeu um erro Há algumas semanas atrás Quando eles trouxeram sem querer durante uns 30, 40 minutos O mini passe dos Piratas do Caribe E tá todo mundo aguardando que eles cheguem Eu mostrei essa imagem pra vocês no vídeo de ontem Que dia 19 a gente vai ter o negócio do Piratas do Caribe chegando Só que, sem querer Ontem a Epic deixou sair um tweet Que é pra sair, acredito eu Junto com a chegada dos Piratas do Caribe Ou com outras skins do Piratas do Caribe Que vão vir na loja Eu não sei exatamente o que que é Ou talvez não seja nem Piratas do Caribe, eu sei lá Mas deu a entender ali, todo mundo entendeu o que era isso Porque a Epic tweetou exatamente isso daqui Eu não sei exatamente o que significou a vaste ali na frente Mas eles falam que a loja de hoje vai estar estocada com saques frescos Teria, é, loots frescos ali, né Os Piratas ali querendo saquear alguma coisa Bem fresquinha da boa Basicamente trace o seu plano E você tem que pilhar esses itens Significa isso? Eu não faço a menor ideia Mas em seguida, tipo, algumas, sei lá Uns 20 minutos depois Ou até menos do que isso Eles colocaram um outro tweet Perdão a nossa mensagem anterior Parece ter tido alguns typos Que typos é uma gíria pra quando você digita alguma coisa errada O autocorretor te ferrou Sabe como você vai escrever Você E você coloca você ali Sem ser cedilha Ou com S Ou qualquer coisa assim Um erro de digitação Na loja de hoje A gente vai ter um novo outfit Uma nova skin Se você tiver tempo Balança pra loja, basicamente Pra dar uma checada Eles mudaram a linguagem Falaram que tiveram o typo ali da vida Será que foi o Avast? O typo eu acho que não Deve ser alguma Vocês que entendem mais aí dessas coisas Vocês são mais cultos O que significa o Avast ali na frente? Então eles voltaram atrás Falaram que aquilo foi um erro de digitação Mas que a gente iria ter uma skin nova na loja E realmente a gente tem A gente tem aqui o Salve o Salvador Eu nem fazia ideia De que essa skin viria pra loja Pra falar bem a verdade pra vocês A gente tem o Salve o Salvador Agora, você consegue pegar uma promoção? Ver oferta Ah, eu consigo pegar tudo de uma vez Meu Deus, cara A gente tem o Salve Tem ele como tubarãozinho Tem a mochila dele pra salvar Olha, conforme você vai eliminando Ela vai reagindo A picareta Que são duas pancadinhas Que tá com a Via Que a gente jogou na sexta-feira E tem um envelopamento Eu vou pegar o Salve, né, mano? Vamos ter que comprar ele Então tá aqui, ó Apoiando o Patriota Pra ter certeza Perfeito Tamo apoiando o Patriota Não esquece de usar o código page Thank you very much Vira oferta E vamos comprá-lo Compraremos Então foi isso Ao invés de vir o Joe O Johnny Depp Como capitão Jack Sparrow A gente tem aqui, meu irmão O Salve o Salvador Meu Deus do céu, cara Vou até botar o envelopamento dele Deixa eu ver se ele solta Uhum Ele entende Ele sabe Meu Deus Ô, não vou mentir pra vocês Quando eu vi aquele tweet ali Eu falei Caraca, será que é que vai soltar Alguma coisa do Piratas do Caribe Aqui, assim Alguma coisinha nova Vai vir algum personagem Eles viram que eles deixaram O negócio tá aí antes da hora Decidiram soltar alguma coisinha a mais Um envelopamento Alguma coisa Meu irmão, eu já tava andando Até meio tonto, assim Feito o Jack Sparrow Mas, meu irmão Não deu Não foi isso Como eu falei pra vocês Esse evento aí Que vai vir do Piratas do Caribe Eu não espero que aconteça nada demais A não ser as skins chegando aqui pra gente usar Tipo, no centro do mapa ali Tem areia com os barcos ali Que naufragaram Mas é isso Não acho que vai voar alguma coisa Vai vir o, sei lá O holandês voador vai sair do céu E cair um evento com o Jones E os sete voando Não é nada disso Porque sempre tem alguém que vai falar Nossa, mas que vida Não tem nada disso Não vai ter o show do Travis Scott de novo Calma É as skins que vão vir pra dentro do jogo Mas eles são legais Eu queria muito achar um cara correndo com o O Piratas do Caribe Antes de sair o negócio, velho Podia ter um Um cracudo usando ele no meu lobby, mano Caramba Ok A gente não tem asa delta, né Nesse boneco aqui É lógico que a gente vai usar, então Asa delta do tubarão Deixa eu escrever aqui Tubar Já vai aparecer já Mano, aí só aparece Calma aí Não tem outro tubarão? Tem sim, mano Pô, depois que eles mexeram no No negócio aqui Das asa delta Ficou muito ruim de achar as asa delta, cara Eu sei que asa delta Era uma asa delta cara, tá ligado? Asa delta do tubarãozão é cara E aí eu fico aqui Que nem um doente Procurando uns negócios, mano E não consigo achar, velho Aqui tá ele, ó É uma asa delta dourada Essa daqui Beleza Aí Ela é mega antiga, né De quanto é que é ela? Ela é da temporada 5, velho Ele faz parte do conjunto Mordisca, né Mordisca É, tem ele aqui, ó É desse cara Temporada 5 também Esses daqui vieram depois Não, esse daqui não tem nada a ver É ele aqui O Jones Na época que a época Eu não sabia que eles iriam começar A colocar uns bonecos Que não fazem Tipo, depois que entrou Com o negócio de multiverso, né, mano Qualquer coisa, qualquer coisa Bom Whatever Ladies and gentlemen Vamos entrar dentro do mundo do Fortnite Jogar aqui com Salve o Salvador, meu amigo Ele tá salvando todo mundo Eu já ia pensar Onde é que a gente pode dropar com ele? Onde é que a gente já dropou na praia Acho que 40 vezes já Com o negócio de piratas do Caribe O caramba Tipo, vocês não aguentam mais Me ver dropando ali, né Vou cair de novo Let's do it Ok Eita, rapaz Passamos da nossa praia Caramba O tubarão vai ficar chateado com nós, velho Pode cair, sabe o que? Num lugar bem, bem Sei lá, velho Eu ia cair nas casas lá da praia Mas eu vou cair numa prainha aqui Mais ou menos Cai aqui, ó Pronto Aqui é um lugar bom Não é ruim Porque aqui a gente tem Essa porcaria dessa aguinha verde aqui Que é um horrível Ó, tubarãozão, hein A gente tem a nossa aguinha aqui Que a gente pode pegar Tá aí, dando dash Caramba O negócio já começou full, velho Olha a mochila A gente cai aqui Lutei aqui Dá dash Pega o carro que ficou ali em cima Meu Deus Quem que cai aqui, velho? Tá, isso aqui é um 100% bot Zero dúvidas em relação a isso Nossa, tá tudo lagado, mano Caraca A gente fez o lobby do tijolinho ontem A gente já tá no jogo com o jogo full, mano Pago Olha esse É isso aqui que tá voltando? Era Acabou a música Acabou Sem música Não tem felicidade Sem felicidade no jogo Bora Tá, a gente tem uma pump A gente pode fazer essa troca aqui Troca essa pela pump Vem você Às vezes tem baú ali Não tem nenhum Aqui também não tem Luvinha Ui Pera aí, cara Animal Animalzão do caramba Eu falei que ia pegar aqui O poderzinho do dash Não peguei Vou aproveitar Vou entrar aqui dentro Ver se não tem alguma coisa Não tem nada Aí também não, né Eu venho aqui pra pegar Esse dash do caramba E não pego Vou curar aqui Nada aqui Mas a skin não é zoada não, tá? Bandeirinha, tá? Mas eu A gente precisa pegar Pelo menos umas 6, 7 kills Que a gente consegue Ter uma ideia Do que acontece Com essa Mochila ali Não notei Se desceu um pouquinho O nível da água Eu achei que ia fazer o contrário É a bandeirinha De que tem tubarão, né? Ah, SMG Vamos levar SMG, vai Beleza Subiu Tamo bem Precisa de energia Aê Fui! Tamo bem Já pegaram ele? Não Tá lá em cima Dando sopa Vamos A gente tem luva A gente tem tudo Só vamos, irmão Abriu o mapa aqui agora Pegaram ele Bom, a gente tem dash Pra tentar alcançar o cara Só que a gente não tem como Parar o carro dele Os caras tão tretando ainda O meu sonho é conseguir pegar Um medalhão assim Rápido desse jeito Sem ser Sem ser que sai correndo Quilômetros e quilômetros É o que normalmente acontece Onde que? Acho até que deve ser o lute dos boss Dos boss? Não, do bot, né? É, ele tá correndo lá Beleza Relaxa Bom Eu não sei onde esse cara tá Eu só tô vendo que ele tá andando aqui Nessa direção Aqui Eu tô indo atrás Ele não parece estar com o carro dele Do boss Auuu Checa Até você, meu amigo Cadê esse cara, velho? Ele pegou o carro e tá correndo Isso aqui é um bot Que atrapalhou a gente Pode ser Eu nem precisava usar isso aqui, velho Mano, o cara correu, hein, velho Até louco Estragaram o nosso carro Tem um outro rápido aqui? Tem DHL Foi Beleza Ah, o cara Tem um ônibus ali do lado, velho E tem um player também Cara de ser da craca O que é que esse cara quer fazer? Ah, o carro tá bem cagado, né? O que é que ele tem aqui? Olha o tubarão que queria matar a gente Ah, ele é aquela porcaria Daquele negocinho dele Esse barão do caramba Ah, o cara é que ele tem que matar a gente Ah, o cara é que ele tem que matar a gente Ele tem como é também? Ele tem luva também Ah, ele tem um carro ali na frente pra ele pegar Fala sério Valeu, tubarãozão Adeus Adeus pra você Onde tá o nosso medalhão? A gente não conseguiu pegar ainda Ah, cabelo Se eu tivesse com arma com mira Eu acho que eu tinha levado esse carro Ué, tá embaixo? Não, é na casa do lado Oi, tá com cara de que é embaixo Yep Vamos com mais coisa Às vezes é melhor fazer isso aqui, cara Eu vou levar isso aqui Vou tentar seguir Eu sei que eu tinha dash, galera Mas eu não quis usar os nossos dash, tá? Eu salvei eles um pouquinho Aqui A gente pode acabar precisando deles, sabe? O nosso medalhão desceu Tá todo mundo lá embaixo Já liberou os bunkers? Não Os bunkers não foram liberados ainda E o nosso amigo parece estar por aqui Ele tá aqui embaixo Acho que ele tá embaixo Vai entrar no teu carro? Ai foi um gênio Um gênio da matemática Não, não é isso que eu quero É isso aqui Alright Vou pegar esse carro daqui Ó Se bobear O que tá preso aqui embaixo É um bote Aquele lugar ali é meio chato de sair, tá ligado? Talvez seja Eu acho que eu vou levar essa cura daqui, mano Acho que se bobear é melhor levar isso daqui Tá Onde é que tá o medalhão que a gente queria? Ah Ele tá com dois medalhões Não é bote não O bote é um player Não, 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 não É um bote Vai levar ele logo assim, né Tá lá em cima Whatever, friend Fica em cima Não vou atrás de você nem ferrando Ui O cara tá lá dentro ainda, mano Só que ele tem que sair Ele tem que vazar Em algum momento ele tem que vazar Ele tem a vantagem, aquele cara ali Porque ele tem a A luva Top Ele tá aqui já Na maquinista Na maquinista Na caótica Não foi bom Tem que dar uma agachadinha, né Já não deram ele ter notado assim Pô, se eu sair do carro Eu dou uma agachadinha ali Viro o carro e agacho Levanto Nem, nem Aqui não é Obrigado, senhor Eu vou ser seguido por ele Mas eu corro Eu não tenho como parar ele Né Ele não tá vindo pra mim ainda Ele deve tá luteando Recarregando Olha lá o que ele tá fazendo Ô, cibarãozinho do caraca Como é que vai ser essa treta aqui Tá, o carro do boss passou lá pra cima O nosso amigo que passou aqui agora Tá atrás do carro do boss ali, velho E o carro do boss que é a ilha também Então a gente vai Tretas loucas Na ilha Não adianta eu tentar tretar com ele aqui agora Tá ligado É muita gente aqui em volta Pra gente ficar brincando À toa O que o que o cara tá fazendo, meu Deus O cara não tem nem vida, mano O cara tá maluco Não E aí, meu filho Tá, ele sabe que eu tô aqui Eu não sei se tem mais gente aqui Cadê o nosso outro amigo? Tá lá embaixo Tá tretando com alguém? Faço a melhor ideia Bom, eu vou dar essa mini curada aqui Ele sobe? Ele é seu Ah, ele é ele para o nosso metal Ok, ele é meu Obrigado Obrigado por tudo Obrigado muito Entendeu nada Tá, eu tô com dois medalhões aqui em cima Como se ele tá todo mundo Eu vou pegar isso aqui O cara não entendeu nada, velho Agora, a nossa mochila Sei lá, velho Eu não prestei atenção se no começo da partida Ela tava sem estar com essa aguinha Não tava Ela tá com a aguinha até agora, mano O que tá acontecendo com a mochila, rapaz? Se não tá chegando perto de pegar Se tiver alguém aqui, ele vai aparecer agora Ninguém Tá simplesmente assim Insano de forte A gente precisa pegar um carro Ali tem um carro Parece que ia vir pra cá Vai trocar de carro Não Não vai tomar pedrada Não creio Só se ele me acertar mais naipada na cara Pra ele matar Cara O cara ficou triste, tá, galera? Não ia falar nada não Mas esse cara ficou um pouco triste Eu poderia ficar em cima da ilha Só dando porrada Tá ligado? Se eu quisesse Por enquanto Não preciso fazer nada Surto, cara Onde está Todos? Las personas Ai, caraca Meu Deus do céu, velho Carro fedorento do caramba Tinha gente tretando ali dentro da cidade Eu só não sei aonde ainda Eu odeio ficar jogando ali dentro Vou só ficar rodando aqui por enquanto Mas lá dentro tá safe, né? Posso fazer A ilha já não tá mais Acho que ninguém quer tretar agora, né? Assim Todo mundo tá esperando um pouquinho Uma oportunidade pra Fazer algo Eu não sei se aquele cara de branco ali Que eu vi Era um NPC Ou era um player, tá ligado? É um NPC que alguém contratou Aquela Tá safe ali Não quero tomar tiro de matinho Ali em cima tem um, ó Em cima da cidade Tomou tiro Matou Meu Deus E foi a próxima dele Ah, eu quero ir ali olhar aqui ou não Ficou 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 Vamos lá. Ok. Entendi não. O cara decidiu virar em mim do nada, velho. Onde é que tá a outra mina? Ela tava cagada. Talvez ela tenha virado ali pra procurar cura. Eu tô carregada. Ela tinha uma sniper na mão. 100% de certeza que ela tem uma sniper na mão. Onde você tá, moça? Ela tá lá pro outro lado, né, mano? Fechou pra mim. Cara, tudo que eu tenho que fazer é ficar parado, esperando ela dar a cara. Opa, tá aqui. Acabou, moça. Você vai roubar meu carro? Então, não tinha o que ela fazer, tá ligado? Ela vai fazer o quê, velho? Ela pegou o carro, andou num pouquinho... Ela andou na minha direção. Não pode fazer isso. Com essa arma aqui, mano. Com essa arma. Com o mira. Tudo. Quebra o vidro. Estourei o escudo dela. Você já sabe que ela tá ali com pelo menos ali abaixo de 90 de vida. Por aí. Eu acho que foi isso, né? Estourou do branco ali. Estourou 15 de vida. Alguma coisa. Não sei. Na minha cabeça ficou com 90. 90 de vida. Um meteoro desse aí já era, irmão. Agora a mochila parou de brilhar, velho. O que que tá acontecendo? Pera aí. Hã. Olha só o que a gente ganhou. Aê. Pato Hulk. Ok, ok. Depois a gente fala disso aí. Isso é o do verão, né? Coisas do verão. Deixa eu clicar aqui. Não tem editar estilo. Não tem. Galera, eu não sei o que que tá acontecendo. Talvez eu devesse ler melhor. Talvez eu devesse ler melhor. Não vou ler agora. Bem-vindo, gente. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, esqueça de deixar aquele like. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que que você achou da skin aí do tubarãozão bombado. É skin do Roleplay. Não achei zoada, tá? Eu gosto de skin do Roleplay. Mas quero saber a opinião de vocês. Inscreve no canal se não é inscrito e não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau.